E o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda em Belém do Pará nesta quinta-feira. Já em sua chegada ao aeroporto, o chefe do executivo, que é candidato à reeleição, era aguardado por seus apoiadores no saguão e na entrada. O presidente cumprimentou, tirou fotos e acenou para os presentes enquanto aguardava para embarcar em sua moto e participar da tradicional motocicleta. Do aeroporto, Bolsonaro percorreu ruas e avenidas da capital do Pará até o local onde realizaria seu comício. A motocicleta, organizada por seus apoiadores, chegou a impressionar moradores que divulgaram nas redes sociais o tamanho do evento. Acompanhe! Depois, em um breve discurso, Bolsonaro falou sobre suas pautas e criticou Lula. Nós defendemos a vida desde a sua concepção. Fiquem tranquilos, o Lula continuará no lixo da história. Este cara nunca mais vai roubar o povo brasileiro. José Maria Trindade, com você Zé, um minuto e meio. Zé, por onde anda o presidente Jair Bolsonaro provoca exatamente este congestionamento de pessoas, motos e carros. A motocicleta se transformou numa marca dele, né? E isso é tradicional e por onde ele anda, as pessoas organizam e ele vai. Depois não venho dizer que o partido teria que pagar a gasolina de todos que participaram dessa motocicleta, porque não é verdade. E mais, o tom do discurso. Porque, veja bem, todos os candidatos evitam os temas polêmicos, porque eles levam a perder votos. Porque quando você entra num tema polêmico, você ganha, sim, os votos, mas perde os do outro lado. E o presidente Jair Bolsonaro vai e fala exatamente do que defende. É aborto, é o direito de andar armado, o direito de se defender, enfim, várias propostas e planos de que ele é transparente. E esta deve ser a realidade de um candidato, né?